Uau! Papai, me solta. Eu só quero que tenha cuidado. Hã? Você ouviu que acidente já acontece. Se machucar, se afastar demais ou até se perder. Sempre, o tempo todo. Eu sei, se ouvir qualquer estranho não falar com ele e vir logo pra casa. Já sei, já sei, eu posso ir agora, hein? Escute seu pai, Kiara. Sim, mamãe. Só vai encontrar um bone de exilados, assassinos e traiçoeiros. O azul tem razão. Não pode dar as costas para eles. O quê? Por quê? Não importa. Pode ir passear, lá. Mas, mas, eu... Vai entender um dia. Pai! Tá pegando um pouquinho, Duto. Ô, é dublagem, Duto. E fica no caminho que eu marquei pra você. Simba, com quem ela se parece? Ah, com quem ela se parece? Você, quando era jovem... Exatamente. Lembra dos perigos que a gente que metia? Você que dizer os perigos que você nos metia... Ela vai ficar bem. ... ... A CIDADE NO BRASIL